Dicas para o seu final de semana, sabe onde você encontra? Ideias incríveis, aqui na Revista Já, todo domingo, no Diário Popular. O preço, R$ 1,80. Aí o que acontece? Você tem, olha, desde dicas de cinema, restaurante, tem também culinária. Nosso amigo aqui, Eli Correia, fazendo uma super receita apimentada. Agora, o mais apimentado de tudo mesmo, é a relação de todas as lojas que gravam no Shop Tour. Então você perdeu algum ingresso do telefone? Na Revista Já, todo domingo, do Diário Popular, você encontra a relação do Shop Tour. Então, uma super dica de final de semana e também durante a semana, a relação das lojas do Shop Tour, aqui na Revista Já, no Diário Popular.